4 mais 4, 5, acertou 11 mais 3, 13, acertou 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3 7 com 7, 7, acertou 3 mais 3, 17, acertou 5 mais 6, 16, acertou 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3 Acertou, a miserável E aí galera, ele sabe Aqui é pra você, é pra aprender Entre no site, www.cocotomo, tomo, cocotomo, tomo E aí galera, ele sabe Aqui é pra você, é pra aprender A miserável Entre no site, www.cocotomo, tomo, cocotomo, tomo 1 mais 5 Eu tenho 5, eu tiro 1 Fico com 15 É, meu velho, acertou 15 Tem esse nome? Fico com 15 Mantejo 15 Ah miserável 4 mais 4, 5, acertou 11 mais 3, 13, acertou 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3 7 com 7, 7, acertou A miserável 3 mais 3, 17, acertou 5 mais 6, 16, acertou 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3 Acertou A miserável E aí galera, ele sabe Aqui é pra você, é pra aprender A miserável Entre no site, www.cocotomo, tomo, cocotomo, tomo E aí galera, ele sabe Aqui é pra você, é pra aprender Entre no site, www.cocotomo, tomo, cocotomo, tomo E aí galera, ele sabe Aqui é pra você, é pra aprender Entre no site, www.cocotomo, tomo, tomo, cocotomo, tomo 1 mais 5 Eu tenho 5 Eu tiro 1 Fico com 15 É, meu, velho, acertou 15 Quem é esse nome? Fico com 15 Matiju 15 Ah miserável